Mais um crime de homicídio foi registrado na cidade de Vitorino Freire, dessa vez um velho conhecido das páginas policiais, o Robert, que atinge pela alcunha no mundo do crime por Negão. Segundo as informações, indivíduos armados nos cruzamentos entre as ruas Afonso Penha e também a Rua da Paz, acabaram localizando o Negão, que era alvo desses indivíduos, e acabaram efetuando contra ele disparos de armas de fogo. A equipe da Polícia Militar, há alguns dias, teria tentado capturar o mesmo, porém, sem êxito. A nossa equipe conversou com o Capitão Farias, que traz os detalhes sobre mais esse crime registrado naquela cidade. Nós conseguimos informações, né, que no período da madrugada, o mesmo estava em um bar chamado Bombar, no cidade de Vitorino Freire, enquanto chegou um elemento que ninguém conheceu, efetuou disparos de arma de fogo na região da face dele e fugiu. E quando a Quartinção chegou ao local, identificou que é o vulgo Negão. Esse vulgo Negão, ele era um criminoso, quanto mais já, perigosíssimo. Ele era, ele comandava o tráfico de drogas em um bairro, né, a gente já chegou até a apreender mais de 12 quilos de maconha dele, craque. E o mesmo estava nessa região, Olho d'Água, Vitorino, Paulo Ramos, cometendo vários tipos de delitos, como homicídio, furto, roubo, tráfico. E com isso, gera inimizades, né, e o que a gente viu em Olho d'Água, são as guerras de facção. E provavelmente, deve ter sido isso, os acertos de contas entre eles mesmos se destruindo. Algum desafeto, né? Algum desafeto, com certeza, porque ele deixou muitos desafetos, ele fez mesmo arruaça nesses municípios todinhos. E no dia 1º, a gente tentou prendê-lo, já que ele tinha vindo fugido da Olho d'Água, devido à operação que teve. Nós conseguimos informações, tentamos aprender, só que o mesmo conseguiu fugir, né, do cerco policial. E agora o mesmo tá, né, foi, veio a óbito, né, depois de ser executado. Capitão, então ele teria participação nessas ações que vinham acontecendo lá na cidade de Olho d'Água? Não descarto, não descarto porque esse, há vídeos dele, dizendo assim, que ele tinha fugido de Olho d'Água devido à operação, mas que ia voltar porque a polícia tava atrás dele pra prender. Ele falando isso, em vídeo. Essa criminalidade que vem ocorrendo na cidade de Olho d'Água, também, Vitorino, isso é devido à briga pro território de tráfico de drogas? Ah, sim, Vitorino ainda tá bem controlado, tá? Esse, quando eles tentam crescer, a força policial chega junto pra combater, tá? E a gente tá diuturnamente na rua pra isso. Vitorino, eu digo, afirmo que tá bem controlado. Fugiu da polícia, mas não fugiu do Algoz. É, assim, se tivesse sido capturado pela gente, a gente ia prender, né? Conforme a lente, não pode exceder, não pode fazer justiça porque não estamos aqui pra isso. Agora, a facção não tem isso, não. Com eles, não tem prisão, é morte. Capitão, o trabalho da polícia é sempre combater o crime e dar sossego à sociedade. Exatamente, a gente, é um trabalho que tá diuturnamente na rua, né? Com ações ostensivas, né? E preventivas, né? E pra gerar o bem, né? Sempre tá fazendo a manutenção da ordem social, tá? E que o cidadão de bem vive em paz e que o criminoso seja preso. E que o cidadão de bem vive em paz e que o crime não tem um crime, né? Obrigado.